Boa tarde a todos. Eu peço desculpa por termos cancelado a aula que estava programada para o dia 3 de abril. Tive um problema de saúde no Equador, que felizmente já está superado. E, portanto, vamos fazer a aula como estava programada, esta aula, aliás, que o seu tema. E a aula que foi cancelada passa para a próxima semana. Portanto, dois ou oito dias, temos a nossa última aula. Depois poderei ter mais algum outro encontro com alunos, conforme for solicitado. Claro que hoje, naturalmente, como é hábito, depois do seminário, a que eles quiserem, estão todos convidados, desde que paguem, obviamente, para ir jantar comigo, ao casarão, onde a gente não vai discutir os nossos temas, vamos discutir outras coisas. E espero que haja poetas e cantores hoje para o jantar. O nosso tema hoje é um tema, vamos ser acompanhados com esta música de fundo, como já viram. É um tema, o desenvolvimento alternativo, as alternativas ao desenvolvimento, onde a questão das alternativas é muito falada. E muitos de nós aqui, muitos de vós, até um bom número de vós, passaram os últimos quatro dias, a última semana, em seminários intensos comigo e com a minha equipa coordenadora. Aliás, já estavam abertos a toda a comunidade, portanto não foram fechados a ninguém. Nós tivemos oito horas por dia a discutir os muitos projetos do Alice, nos resultados que já hoje estão disponíveis. E foi um trabalho muito intenso e muito criativo e penso que muito gratificante para quem nele participou. E, obviamente, que depois desses quatro dias muito intensos, eu estou a ferver de ideias, mas, curiosamente, esse trabalho suscita-me a alguma circunspecção reflexiva, quase o oposto do que se poderia esperar. Porquê? Porque muitos projetos realmente estão centrados na busca de alternativas. e, durante o seminário, um dos seminários, no último seminário, o Bruno Senna Martins, um dos nossos investigadores, referiu que uma das coisas que o tinha impactado era que os projetos que nós estamos a estudar em diferentes continentes, na Índia, na África, em vários países da América Latina, em vários países da África, no caso da África, Moçambique, e a África do Sul, no caso da América Latina, Brasília, o Equador e a Bolívia, mas também outros países, nomeadamente a Colômbia, que também vieram, e o México, que acabaram por ser também tratados através dos seus trabalhos. Esta busca de alternativas não ia para uma exaltação das alternativas, uma exaltação caprichosa, inconsequente, ingênua, mas, pelo contrário, os diferentes projetos mostraram as antiromias, as perversidades, as dificuldades na busca das alternativas. E isto fez-me pensar, fez-me pensar bastante. E é por isso que, na introdução, eu me vou dedicar exatamente ao que estive a pensar sobre este tema. Eu tenho dito que nós precisamos de um pensamento alternativo de alternativas. Quer dizer, tenho passado sempre com a ideia de que há muitas alternativas no mundo, o que acontece é que elas não estão credibilizadas, não estão visíveis, e, portanto, são consideradas irrelevantes, são consideradas, por vezes, até perigosas, são consideradas como produtos residuais, de atraso, marginais, etc. e, portanto, são desqualificadas à partida. E, portanto, daí é a minha ideia que são um outro pensamento. É um pensamento alternativo de alternativas é que lhes pode dar alguma credibilidade. E é por isso que nós, ao formularmos as epistemologias do Sul, as vemos, basicamente, como a produção desse pensamento alternativo. Mas a pergunta que eu faço hoje é esta. Isto chega? Isto é, um pensamento alternativo de alternativas chega? A gente começa a pensar o nosso trabalho e que temos muitas alternativas, mas, se calhar, ter um pensamento alternativo de alternativas que as credibilizam não é suficiente para que elas frutifiquem, para que elas se apresentem, se sustentem. E, portanto, hoje, eu dedico duas notas, uma no início e outra no final da minha apresentação, a duas outras condições que, em meu entender, são importantes para fortalecermos, criarmos, fortalecermos e sustentarmos produtivamente alternativas, enfim, não só ao conhecimento dominante, como também aos modelos de desenvolvimento dominante, de que vamos tratar hoje. A primeira, há uma questão que se pode formular assim. Estaríamos nós a ser abençoados pela história quando pensamos em alternativas? Isto é, temos a história do nosso lado quando estamos a pensar num pensamento alternativo de alternativas? É evidente que, quando formulamos esta questão, imediatamente respondemos a questão, mas que história? Se for a história dominante, que assenta numa ideia de tempo linear, de correntes que não demitem contra a corrente, o nosso pensamento é contra a corrente, e, portanto, está à partida, eliminando as concepções dominantes da história. Mas a questão faz todo sentido, e foi uma questão que nos obrigou, e que nos obrigou no passado, a formular teorias da história. Por exemplo, para o marxismo, esta questão era muito importante. Era e continua a ser muito importante. Isto é, quando nós formulamos, quando surgem alternativas, quando elas se apresentam na história, elas vêm exatamente naquele momento em que a necessidade da história permite que ela seja criativamente apropriada por uma classe revolucionária, por um agente político revolucionário. E, portanto, o marxismo tem um conceito fundamental, que são as condições objetivas. Isto é, não basta querer mudar, não basta pensar em alternativas. É preciso que haja condições objetivas para que isso seja possível. E era com base neste pensamento que o marxismo se opunha, sempre, àquelas iniciativas de ruptura violenta, fossem as teorias da violência do Sorel, dos anarco-sindicalistas ou dos anarquistas, ou a violência do fascismo, que também era uma violência que procurava uma ruptura sem ligar muito às condições objetivas, e, obviamente, também a leitura que o marxismo fazia do Maquiavel. Porquê? Porque o Maquiavel, no príncipe, não estou a falar nos outros discursos dele, mas no príncipe é muito claro que para Maquiavel a necessidade da história só existe ou se impõe até ao momento que o príncipe a interrompe com a sua vontade. Portanto, o príncipe pode interromper a necessidade da história e as condições objetivas. E, portanto, predominam aí, nessa concepção pragmática da transformação social, predomina a vontade, a vontade do príncipe, que vai ter muitos prolongamentos. O Nietzsche é um bom prolongamento disso. O próprio Schopenhauer é um bom prolongamento disso. E, portanto, o marxismo insere-se nisto na busca das condições objetivas que, de alguma maneira, possam sustentar as alternativas e mostrem que elas não são um trabalho, um esforço inconsequente, ingênuo, caprichoso e que pode inclusivamente ser o mais contraproducente possível. Isto é, pode ser uma violência fascista. Pode ser uma transformação fascista. Portanto, com base nisto, nós temos que, primeiro, se calhar, pensar que estamos a precisar de uma nova teoria da história, de várias teorias da história. Não sei se é uma ou várias, mas eu acho que a nossa reflexão, a partir das epistemologias do Sol, do que temos vindo a fazer nas aulas anteriores, obriga-nos hoje, a analisar o tema de hoje, a refletir sobre a necessidade de teorias da história que legitimem, por um lado, as sociologias das ausências e a sociologia das emergências que todos vós conheceis. Isto é, nem todas as ausências têm uma virtualidade produtiva em cada momento histórico, nem todas as emergências são igualmente perdíveis, e se calhar tem que haver uma reflexão histórica que nos permita saber quais são exatamente aquelas que nós podemos apoiar. Temos aqui um problema, porque, obviamente, que todo o ponto de vista das epistemologias do Sol, como vocês conhecem, ela parte de uma posicionalidade muito forte. a política e a epistemologia da posicionalidade são fundamentais para nós. De que lugar falamos? De que lutas falamos? Não é a mesma coisa estar a falar de campeonatos da Índia e campeonatos do Brasil e campeonatos de Moçambique? São coisas distintas. Portanto, esta posicionalidade dos lugares e dos tempos é fundamental para nós. Só que se a posicionalidade for tão diversa e tão dispersa, provavelmente não é possível construir uma teoria, a não ser a teoria da própria diversidade dessas diferentes posicionalidades. E, provavelmente, esquecemos-nos que, embora as epistemologias do Sol procurem, realmente, uma posicionalidade dos lugares e dos tempos, elas existem porque há uma história dos não-lugar e do não-tempo. A história do tempo linear é a história planetária, a história global, a história universal de Hegel, que tem um tempo linear e tem uma direção completamente clara do Oriente para o Ocidente. E, portanto, não há lugar a contracorrentes e, no fundo, não há lugar a lugares. porque o universal e o global são exatamente o quê? São a consubstanciação do não-lugar. E, cada vez mais, o planetário, o global, o universal, tudo isso leva consigo a ideia do não-lugar. Portanto, no fundo, nós vamos recitar de teorias da história que, por um lado, nos mostram exatamente que há lugares e, por outro lado, que há não-lugar, que há uma história do não-lugar que tem que ser trabalhada e nisso estamos nós a fazer. E, curiosamente, esta história, de alguma maneira, há pelo menos duas histórias que nós temos que trabalhar. A história dos oprimidos, classifiquemos como quiser, é uma história de lugares, de lugares de lutas, de resistências, de tempos, obviamente, e a história do não-lugar que é aquela história da globalização, da universalidade, do planetário, em que todos os lugares, de alguma maneira, são homogéneos porque o movimento é global, é universal, é planetário. E essa é a história do caçador, é a história global, é a história dos opressores, se quiser. Mas estas icotobias não funcionam bem nas hipotologias do soro. Ictobias reificadas não funcionam muito bem. Porque, se calhar, o sobrenome do oprimido é o opressor, tal igual como o sobrenome do opressor é o oprimido. Eles estão dialeticamente juntos e transformam-se um ao outro. Tão pouco é possível criar uma síntese entre eles. Mas é preciso necessitar, é preciso ver relações dialéticas que eventualmente existam entre eles. Portanto, eu penso que esta necessidade de olhar para histórias que se conjuntam de uma maneira dialética, sem reificações, sem dualismos estáticos, mas que se transformam. Isto vai significar que também as nossas ausências e as nossas emergências, no momento em que trabalhamos com elas, elas próprias se transformam e têm sempre dentro de si um elemento de desconhecido, um elemento de incompleto. E, portanto, quem é a procurar uma emergência de uma alternativa completa, está fundamentalmente a repetir o que existe. É um convite à perversidade dessa alternativa, a reificá-la e dar-lhe completo. Isto aconteceu demasiado no passado com as alternativas que foram formuladas. E, portanto, eu penso que hoje procurar evitar essa alternativa, procurar, portanto, como é que se faz essa contradição entre o não lugar e os lugares, é tentar ver se nós podemos realmente ter alguma ideia do que é que serão hoje para nós as condições objetivas. Isto é, em que momento é que a nossa reflexão sobre alternativas é tão necessária quanto urgente. E quanto é que as alternativas são tão mais necessárias e tão mais urgentes, quanto mais impossíveis são. Isto é, quanto mais obstáculos há que surjam alternativas. A gente hoje vive numa sociedade onde parece que, por mais que nós nas hipotermologias do Sul vamos caminhando no sentido de apontar as alternativas, parece, e muitos projetos do nosso, do projeto do LIS mostram isso, é que realmente as alternativas neoliberais estão sempre, quero dizer, a ortodoxia neoliberal está sempre a sobreverter as alternativas. Um dos investigadores nossos, por exemplo, dizia como é que nas comunidades indígenas os jovens estão a fugir para os iPads, para usar smartphones, para a droga, para os vídeos, etc., e deixando um pouco de lado a cultura indígena e a identidade indígena. Portanto, são as contradições que nós temos que viver. Portanto, nós temos que saber em que momento é que a gente se encontra na nossa história para vermos nas histórias que nós hoje trazemos, precisamente porque a história, de alguma maneira, nesse sentido, para nós funciona como sendo o vento e o mar. Mas quem navega somos nós. Quem navega somos nós. Agora, se nós não soubermos em que mar estamos e em que vento estamos, tampouco navegamos bem. Só que, para podermos navegar bem, não podemos olhar para os meteorologistas as epistemologias do Norte. Porque esses afundam-nos. As epistemologias do Sul são a matrimonologia dos nossos projetos. Mas, como vê, temos que jogar aqui a um momento da necessidade e a um momento de liberdade. Montegaleanos, parece. Mas é assim mesmo. Porque, se a necessidade for total, não há ação política, se a liberdade for total, ela é caótica, desesperada e, provavelmente, contra a produção. Portanto, há aqui um esforço grande que a gente tem que fazer e eu penso que o momento que para nós pode ser um correspondente a condições objetivas é o momento em que as diferentes histórias subalternas, como nós estamos a ver nos no início, emergindo, da África, da América Latina, da Índia, como elas começam a ter uma transparência no sentido de poder relacionar-se umas com as outras. São lutas diferentes. Toda a posicionalidade é sempre uma reivindicação de um passado distinto e de um futuro distinto. Os camponeses indianos não têm a mesma trajetória, nem o mesmo passado dos camponeses da América Latina. Tão pouco aspiram, certamente, ao mesmo futuro. Mas têm a sua própria posicionalidade, indica-lhes exatamente as suas trajetórias. Mas são capazes cada vez mais de dialogar entre si. de conhecerem, por exemplo, que o seu inimigo é comum. Às vezes, em Índia, ao Moçambique, ao Brasil, são vítimas da mesma empresa mineradora, do mesmo megaprojeto hidroelétrico, ou da mesma empresa que está por trás deles, do mesmo modelo de desenvolvimento neostrativista. portanto, nós começamos a poder relacionar e há um momento em que, e é isso que as epistologias de Sousa ajudam, é mostrar a congruência, a convergência, a visibilidade, a transparência, o reconhecimento que é possível entre essas diferentes histórias subalternas e que se posicionam, como vamos ver, perante essa história do não lugar, do não tempo. Porque se o tempo é único e é linear, praticamente é uma inércia. A modernidade ocidental tanto é a vertigem do tempo como a falta de tempo ou a existência do tempo. Aliás, não é por acaso que já há uns anos se fala tanto do fim da história. É exatamente a consequência do tempo linear. Portanto, ao contrário, as epistologias do Sul não só reivindicam o lugar como reivindicam o tempo. E eu penso que o que nós podemos considerar como condições objetivas são, de facto, as condições intersubjetivas que a gente vê no momento em que camponeses da Índia, mulheres da Índia, ecologistas da Índia, LGBT da Índia, se articulam com LGBT da África, com LGBT com mulheres ou com ecologistas da América Latina. Isto é, quando se atravessam diferentes condições e se começa a haver uma articulação. Porque, efetivamente, essa articulação é o outro lado da crise da história em sem lugar, da história do não lugar, da chamada história na versão. E é aí que nós podemos ver nesta pontuação entre essas emergências dos diferentes lugares o outro lado ao espelho da crise da história dominante da história do não lugar, da história dos opressores. e vemos-la melhor. Por exemplo, vemos-la como crise ambiental, porque os nossos estudos mostram que mesmo que as alternativas dos japoneses, dos indígenas, das mulheres, as mulheres, as grandes protagonistas que não viram nos quatro dias, grandes protagonistas de todas as lutas de alternativas e nos nossos projetos, elas mostram, reforçam a ideia de uma crise ecológica ambiental total, uma crise civilizacional. Estamos a sentir, através das lutas delas como eles são sintomas deste aquecimento global, da luta que é necessária em lugar contra eles, da emergência dos fascismos sociais e do autoritarismo, da distribuição ambiental, como disse, da maior desigualdade no mundo neste momento e o maior autoritarismo, como vamos ver. Portanto, eu penso que é nesta conjunção de histórias que nós podemos ver que as condições objetivas são finalmente condições intersubjetivas dos movimentos, das organizações e que se elas são assim, elas não estão disponíveis sem ação. Elas têm que ser construídas todos os dias por aqueles intelectuais, naturalmente, comprometidos com esses movimentos, com as organizações e, naturalmente, por os movimentos e pelas organizações elas próprias. Terão que ser construídas contra a perversão e nós estamos vindo a ver que em muitos dos projetos os resultados começam a emergir é que por vez surge uma alternativa e depois ela começa a ser pervertida, depois ela começa a ser boicotada e depois os líderes começam a ser apropriados e podem-se corromper. Noutras condições isso não acontece e nós temos condições hoje para analisar uma e outra. Portanto, eu penso que é nesta conjunção que nós temos que encontrarem uma nova forma de materialismo que não é uma matéria inerte mas é feita de uma economia política onde as intersubjetividades são fundamentais. Porque no momento em que o capitalismo global se transforma num modo de vida se calhar o maior inimigo somos nós próprios. Ou seja, o peroxismo do materialismo pode traduzir-se numa subjetividade mais íntima que podemos imaginar. Portanto, de alguma maneira a velha tradição marxista da distinção entre condições objetivas e subjetivas totalmente clara colapsa. E se calhar nós temos que ver que entre elas há uma tensão dialética e criativa permanente e que não há condições objetivas sem intersubjetividade e não há intersubjetividade sem condições objetivas. Essa intersubjetividade dos diferentes movimentos só é possível porque há esta materialidade desses modelos de desenvolvimento dos megaprojetos da mineração do extrativismo da exploração sem precedentes da natureza das reproduções naturais que vemos em todos os continentes. Portanto, é para esta complexidade que quer apelar porque são as coisas em que estamos a trabalhar por um lado contra um dualismo reificado por outro lado sabermos que cada geração tem a sua luta obviamente já dizia o Fano mas cada luta tem a sua geração e portanto nós temos que saber que este compromisso com a história é um compromisso sempre incompleto porque a própria é que cria a própria história também. A história é essa parte da necessidade e da nossa liberdade. Claro que aqueles que eliminam a necessidade obviamente podem cair em todas as progressões. Aqueles que eliminam as liberdades caem igualmente em progressões na inércia no cinismo obviamente e na inconsequência. Portanto, eu penso que tendo hoje o que nós temos e penso que como alguém dizia nos seminários as infissimologias do sul e o quadro teórico que está a emergir dela os muitos quadros teóricos que estão a emergir têm resistido bem ao terreno isto é os investigadores as investigadoras vão para o campo vêm do campo empírico do trabalho sociológico antropológico que estão a fazer e em geral sentiram que os conceitos de ecologia de saberes tradução intercultural sociologia das ausências sociologia das emergências funcionaram ou seja não são ideias meramente abstratas são ideias com as quais se pode construir um campo empírico analítico teórico novo interessante e inovador portanto era fundamentalmente isto que eu vos queria hoje dizer à leia de introdução para que nós tenhamos uma ideia de vamos falar de alternativas ao desenvolvimento e é normalmente uma área em que toda a gente diz pois é muito fácil falar de alternativas ao desenvolvimento mas depois nada acontece e depois o que é mais desenvolvimento não é o liberal e portanto mais desenvolvimento capitalista mais colonialismo mais autoritarismo mais discriminação sexual é isso que a gente está a ver portanto é bom que tenhamos isto em mente porque de alguma maneira nos dá uma sensação e um sentimento de humildade analítico e teórico e político que é isso que me tem levado sempre a pensar que nos devemos ver aqueles que têm o privilégio de ter acesso ao conhecimento científico devem ver-se sempre mais como intelectual e se da retaguarda do que intelectual é essa vanguarda exatamente devido a esse desconhecido que está na nossa frente e devido à incompleta de tudo que ele carrega consigo e portanto temos que ir apoiando retaguardas e eventualmente não criando vanguardas inconsequentes e isto é muito importante quando tratamos deste tema do desenvolvimento porque esta é a grande narrativa do nosso tempo é uma narrativa tão importante que quase é totalmente irrelevante isto é nós hoje falamos tanto de desenvolvimento que já nem é preciso falar de desenvolvimento é uma inércia porque todos os países estão a ser sujeitos ao mesmo modelo de desenvolvimento estejam onde estiverem estejam na Europa estejam na África estejam na América Latina desenvolver é exatamente seguir o modelo não-liberal de desenvolvimento neste momento e portanto é quase uma imposição que se nega a si própria porque não tem alternativa não há imposição é a lei natural do desenvolvimento capitalista que assim criou este modelo de desenvolvimento e que saiu vitorioso os outros fracassaram a revolução socialista fracassou fracassou a socialdemocracia europeia o que temos agora é exatamente o neoliberalismo e há apenas que seguir em frente pronto é bom revisitarmos o passado e vermos então como é que surgiu esta ideia de desenvolvimento e sobretudo porque é que uma ideia que tem sido tão criticada ao longo do tempo continua tão forte é uma das coisas que nos devia chamar a atenção é realmente no livro que não conhecem que é o livro das Impossibilidades do Sul em inglês o meu próprio livro que acaba de sair eu começo exatamente com aquela análise que vos falei já em tempos sobre a impossibilidade do radicalismo quer dizer a mim fundamentalmente como é que é possível que as teorias do desenvolvimento tenham sido tão criticadas tão fortemente criticadas e continuam incórdios a dominar a política dos Estados e mesmo aqueles partidos que se dizem que não tem nada a ver com o modelo neoliberal quando chegam ao poder parece que por inércia tem que o seguir e vão seguir e de alguma maneira os problemas que temos hoje na América Latina parecem muito relacionados exatamente com isto como é que é possível que algo que tem uma falência teórica ou analítica tão grande continua tão poderoso é o poder das ideias ou são as ideias de poder que estão por trás do poder das ideias eu penso que é o segundo obviamente bem, o desenvolvimento é um conceito que surge fundamentalmente para as ciências sociais e para a política internacional no final da segunda guerra mundial e essa é a ideia de que realmente todos os países deviam ser desenvolvidos mas infelizmente a esmagadora maioria deles é subdesenvolvida e de facto quando as teorias do desenvolvimento emergem há cinco ou seis países com cidades desenvolvidas todos eles centrados na Europa e na América do Norte à frente de todos naturalmente nos Estados Unidos e nessa altura devido à crise da guerra da segunda guerra mundial podemos dizer que é mesmo nos Estados Unidos acima de tudo mas à sua volta há países que podem com medidas excepcionais como foi o Plano Marshall depois da segunda guerra mundial voltar exatamente a esse desenvolvimento a esmagadora maioria dos países é subdesenvolvida e aqui a primeira coisa que a gente tem que ver é esta como é que é possível criar-se um conceito e legitimar-se internacionalmente o conceito em que a esmagadora maioria dos povos está no lado errado da história vocês imaginam alguém na Índia ou na África do Sul ou membro do Brasil ou em Bangladesh a tentar lançar internacionalmente um conceito em que a esmagadora maioria destes povos fosse considerada atrasada se estivesse no lado e no lado da história ninguém faz conceitos para se autoflagelar portanto o conceito de desenvolvimento transforma uma exceção em regra porque são tão poucos os países desenvolvidos mas eles vão transformar o desenvolvimento em norma para todos isto é interessante é uma posição muito imperial é preciso ter muito poder para dizer assim nós somos muito poucos mas somos os melhores vocês agora se querem sigam o caminho e nós vamos ajudar para isso desde que se portem bem claro portanto esta ideia é uma ideia interessante porquê? porque os países de um momento para o outro o Sul desenvolve países que tinham a sua identidade muitos judeus naquela altura eram polónios nomeadamente em África em 1987 é a Índia que deixa de ser uma polónia estes países que tinham as suas características específicas de repente são todos etiquetados subdesenvolvidos e portanto o subdesenvolvimento é considerado um ponto de partida e o desenvolvimento um ponto de chegada e portanto quando os países são desenvolvidos não são desenvolvidos apenas as suas economias isto é que é interessante é que são subdesenvolvidas todos no seu conjunto são desenvolvidas as suas regiões as suas instituições as suas culturas os seus modos de vida os seus modos de sociabilidade tudo isto é subdesenvolvido quer dizer a ideia fundamental como eu já o tenho escrito é que com este modelo nenhum país subdesenvolvido pode ser mais desenvolvido que um desenvolvido em algum aspecto porque em todos eles ele é realmente subdesenvolvido portanto este é o ponto de partida e o ponto de chegada será o desenvolvimento dos países capitalistas daquela altura à frente dos quais está o dos Estados Unidos mas nesta altura há duas coisas que se aumentem imediatamente a primeira é que os países desenvolvidos quando se desenvolveram não havia países mais desenvolvidos que eles que pudessem ajudar-los a desenvolver-se ou que pudessem impedir-los de desenvolver-se que os Estados Unidos na Europa os países desenvolvidos na Europa no século XIV portanto a ideia de que há desenvolvidos e subdesenvolvidos e que os desenvolvidos vão ajudar é um pouco estranha porque os países como a Inglaterra não foram ajudados nesse sentido por países mais desenvolvidos que eles para se desenvolverem por contrário foram eles os primeiros portanto o problema que se põe e que se pode pôr mas só se veio pôr mais tarde é se se calhar a presença dos países desenvolvidos é para ajudar os subdesenvolvidos a desenvolver-se ou para impedir que eles se desenvolvem e isto que acontece a nível mundial é exatamente aquilo que podrias ver o que está acontecendo na Europa neste momento a Europa desenvolvida está a ajudar a Europa menos desenvolvida ou está pelo contrário a impedir que a Europa menos desenvolvida Portugal, Espanha e tal se desenvolva mas isso é claro para todos que é exatamente este segundo caso que está aqui mas esta narrativa é uma narrativa extremamente poderosa o presidente Truman dos Estados Unidos vai ser um grande porta-voz desta narrativa do desenvolvimento extremamente benévola porque nós queremos é ajudar todos a se desenvolverem tem direito a desenvolver-se mas obviamente que isto ocorre num certo contexto e temos que identificar duas fases na primeira fase o que nós temos que ver é que este modelo de desenvolvimento que é fundamentalmente estabelecer estes países desenvolvidos como a grande meta e o grande paradigma a que vão chegar certamente todos os países subdesenvolvidos como digo se se portarem bem ela é proclamada num contexto em que há um modelo alternativo de desenvolvimento que é o não dito das teorias de desenvolvimento que são os países socialistas do outro lado na Europa estavam os países socialistas a desenvolver-se e a República Democrática Alemã era talvez o país mais desenvolvido da chamada Europa do Leste e a Alemanha Ocidental que aliás foi tão ajudada com o perdão da dívida que se lhe fez em 1953 exatamente para permitir que a Alemanha Federal pudesse competir com a Alemanha Democrática do Leste portanto há aqui o mundo que em grande medida três quartos do mundo ou mais é subdesenvolvido tem duas opções na frente o desenvolvimento capitalista e o desenvolvimento socialista e portanto toda a teoria do desenvolvimento vai ser orientada para mostrar que o desenvolvimento capitalista é melhor que o socialista com políticas que é que não se lembra da Aliança para o Progresso de Kennedy a partir dos anos 60 na América Latina logo depois da Revolução Cubana porque o problema é que essa Revolução Cubana pegava na América Latina portanto há uma injeção extraordinária de fundos de ajuda etc para impedir que efetivamente esse modelo avance portanto para já a primeira ideia é de que este modelo de desenvolvimento tem uma opção muito forte e os países que entretanto vão chegar à independência vão lutar com estas opções e vão jogar umas contra as outras não é? Nehru quando a Índia se torna independente ele vai captar muito da lógica do desenvolvimento capitalista mas o seu objetivo é um socialismo como ele quer fazer não é obviamente a opção gandiana essa ficou Gandhi ficou como vamos ver derrotado e depois muitos países na África a partir do final dos anos 50 quando e dos anos 60 e depois mais tarde os que saíram do clorismo português vão optar por uma opção socialista alternativa ao capitalismo e é nessa altura que surge inclusivamente a ideia do socialismo africano no caso da Tanzania é muito esclarecedor e muito ruim aliás do ponto de vista analítico portanto há aqui uma opção e esta opção tem que ser manejada politicamente internacionalmente com muito cuidado e portanto as tiras do desenvolvimento têm por vezes aspectos benévolos no sentido de ajuda no sentido da redução da pobreza no sentido de que os países sejam efetivamente ajudados e que as lógicas por exemplo não sejam as lógicas de mercado as lógicas do capital não sejam protegidos os dois casos extraordinários depois da segunda guerra mundial são o Japão e a Coreia do Sul são dois países que vão ficar protegidos dos mercados internacionais até se desenvolver e foi assim que se desenvolveram realmente do plano capitalista mas estiveram fora do mercado agora veem as armadilhas que têm o neoliberalismo é exigir aos menos desenvolvidos que se desenvolvam com os mercados totalmente abertos não foi assim que se fez no Japão não foi assim que se fez na Coreia do Sul e realmente aproveitaram muito desse ímpeto para se desenvolver mas portanto este modelo vai durante muito tempo ter uma opção naturalmente que tudo se faz para que essa opção fracasse mas ela existe ela está no terreno mas tudo termina em 1989 metaforicamente com a queda do mundo de Berlim porque é muito interessante verem isto porque é uma parte da história que é muito conhecida e outra que ficou invisibilizada a que é conhecida é que em 1989 a queda do mundo de Berlim significa o fim de uma alternativa ao capitalismo não há alternativa ao capitalismo mas o que é interessante ver é que enquanto havia uma alternativa ao capitalismo havia alternativas dentro do capitalismo por exemplo era a altura em que se dizia que o capitalismo europeu não tinha nada a ver com o capitalismo norte-americano o capitalismo norte-americano era a desigualdade social o capitalismo europeu as políticas sociais era uma mistura notável chamado modelo social europeu uma mistura notável de altos níveis de produtividade com altos níveis de proteção social isto era uma coisa que não era possível nos Estados Unidos tanto assim que os grandes teóricos dos Estados Unidos que tentaram teorizar o Estado teorizaram-se a partir da Europa e é por isso que Cedas Scott Spolo vai chamar ao Estado americano um quase Estado de providência porque o Estado de providência à séria era o europeu era o Estado da proteção social portanto havia alternativas e depois não podem imaginar as alternativas que havia dentro da própria Europa por exemplo falava-se do capitalismo estatal da França dada a grande influência do Estado no capitalismo estatal mas já o capitalismo do Japão era um capitalismo corporativo era o capitalismo das grandes empresas ligadas ao Estado mas eram as grandes empresas as Toyotas as Nissan que tinham uma concepção social de proteção dos seus trabalhadores totalmente diferente das empresas europeias ou norte-americanas portanto havia uma grande diferenciação dentro do capitalismo e tanto assim que realmente os países que estavam a emergir podiam ir para uma opção socialista mas podiam ir para uma opção por exemplo social-democrática e na América Latina houve várias tentativas nesse sentido aliás é hoje o que temos de alguma maneira se fizer o que acontece em 1989 é que quando desaparecem as alternativas ao capitalismo desaparecem as alternativas dentro do capitalismo é com isso conhecida a grande crise do modelo social europeu que já vinha de trás obviamente vinha desde 73 e que começa a demonstrar-se que realmente o sistema o modelo social europeu a social-democracia europeia é impossível não pode continuar está bloqueada e o único modelo de capitalismo é o capitalismo norte-americano neoliberal que entretanto vai o sendo cada vez mais a partir de Thatcher e de Reagan que são os dois grandes modelos que vão na linha da frente deste modelo neoliberal e é nesse momento que o desenvolvimento passa a ser uma inércia porque não há uma opção há uma imposição e se a imposição é geral porque não há alternativa então deixa de ser uma imposição como é que um país se pode desenvolver sem seguir a regra dos mercados financeiros seguir a obediência ou ajustamento estrutural não é possível o que é novo e que os europeus hoje estão surpreendidos é que agora isto aplica-se aqui na Europa mas os europeus não tiveram nenhuma curiosidade em ver que isso acontecia na Tailândia em 80 que acontecia na Tanzania que tinha acontecido no México que acontecia no Brasil a mesmo dos programas de ajustamento estrutural só que nunca se pensou a que eles viessem também para o centro do sistema onde estão hoje perfeitamente implantados obviamente e cada vez mais se o tratado transatlântico de livre comércio entre a Europa e os Estados Unidos se concretizar obviamente que temos uma área neoliberal a maior de todas em todo o mundo com um capitalismo avançado neoliberal nessa linha portanto compreendem que este modelo tem contradições demasiadas para não ter sido contestado ao longo do tempo e houve muita contestação desde o início deste modelo até mesmo antes dele surgir só o modelo capitalista em si de desenvolvimento ou até o modelo socialista ocidental era criticado por exemplo leia os textos de José Martí o grande escritor cubano do final do século XIX ou Mariátegui no Peru no princípio do século XX mas depois a grande crítica vai aparecer com Gandhi Mahatma Gandhi vai mostrar que se a Índia ao tornasse independente seguisse o modelo do desenvolvimento do ocidente ela nunca seria independente verdadeiramente independente ela seria no fundo uma colónia do imperialismo do capitalismo global e portanto o que era preciso era captar a riqueza das economias plurais da riqueza do hinduísmo da riqueza da cultura hindu das riquezas locais populares mas Gandhi foi derrotado como sabe não esteve presente na cerimónia da independência da Índia precisamente porque o seu modelo foi realmente derrotado entretanto em 1955 uma série de países que estavam alguns até recém independentes reúnem-se para tentar fazer uma crítica de outro tipo e aí está em Eru também aí já está em Eru é dizer o seguinte nós nem queremos ser comunistas nem queremos ser capitalistas nós não queremos nenhum dos modelos que está aí no terreno nem queremos ser capitalistas como os Estados Unidos e a Europa nem queremos ser socialistas como o modelo soviético queremos outra via é a nossa via e essa via chamou-se exatamente não alinhados porque o movimento foi chamado exatamente não alinhados porque eles estavam a não seguir nenhuma destas teorias e destas posições e aí está Nero e aí está Tito e aí está Sucarno e aí está Nasser portanto são de vários países alguns recentemente independentes que vão tentar estabelecer obviamente uma alternativa portanto há uma crítica e a partir de 1961 o movimento está oficializado e portanto vai ter algum poder mas obviamente que os movimentos não alinhados só podia ter alguma hipótese enquanto houvesse uma opção socialista do outro lado porque o que faziam os movimentos os países dos movimentos não alinhados era negociar tanto com os países capitalistas como com os países socialistas isto é se vocês não nos ajudarem a gente vai àqueles se aqueles nos ajudarem mais a gente vai àqueles e portanto era uma gigajoga de negociação quando cai o mundo de Berlim onde é que está o não alinhamento os outros já lá não estão e é aí que colapsa basicamente o movimento dos não alinhados mas portanto este foi outro aspecto da crítica um outro terceiro aspecto da crítica ao modelo de desenvolvimento capitalista ainda na sua diversidade é exatamente na Gruma na África no Ghana que o primeiro presidente que desenvolve a teoria aliás com alguma influência mas também alguma tensão confrante se falam da ideia que afinal os países africanos estavam a ficar politicamente independentes mas continuavam a economia social e mesmo politicamente dependentes das ex-metrópoles o caso da França era muito claro porque a França inclusive ficava com algum poder militar como veem hoje as ações da França na República Centro-Africana Anomali é todo o resultado do pacto colonial foi aí que ficaram inclusivamente com bases etc portanto o Gruma veio cunhar uma palavra e um conceito que foi muito importante nessa época do neocolonialismo portanto não ficámos independentes ficámos sujeitos ao neocolonialismo e portanto estas críticas de facto estiveram sempre no terreno mas como digo elas foram sendo postas de parte se nós olharmos para intelectuais e não para os políticos vocês encontram dentro do próprio ocidente ou de gente que vive no mundo capitalista muitas críticas a este modelo de desenvolvimento o Ivan Elitsch por exemplo foi um deles com modelos alternativos de sociedade os ecologistas muito cedo mostraram que este modelo de desenvolvimento assente na acumulação infinita usando a natureza como um bem que está à nossa disposição de modo infinito nos levaria ao desastre a ecologia profunda por exemplo do Leopoldo são filósofos que nem sempre as suas teorias se traduziram em movimentos sociais mas que foram levando esta questão do desenvolvimento para pelo menos para o campo intelectual agora como digo as condições que se viveram e que se viveram ao longo destes anos foram realmente as condições de que foi sempre cada vez mais difícil que houvesse uma alternativa a este capitalismo global e sobretudo que não fosse capaz de ser visto uma coisa que o Adam Smith esquece logo no princípio eu acho que o Adam Smith se tivesse tido o tempo ele escreveu como sabe a riqueza das nações no ano anterior tinha escrito a teoria dos sentimentos morais que é muito importante porque era um homem que estava preocupado com a ética ele não era um capitalista destes que a gente agora está a ver sem alma nem coração por contrário ele acreditava que havia uma nova ética libertadora que estava por trás da economia capitalista o que ele esqueceu foi descrever o segundo livro que era a pobreza das nações é que a riqueza das nações só é possível ela custa do empobrecimento de outras tal igual como os brancos aromeios só podem prosperar à questão do empobrecimento dos portugueses ou dos espanhóis isto para pôr as coisas assim um bocadinho mais grosseiras isto tanto acontece a nível global como está dentro de casa portanto esta ideia é uma ideia que o Adam Smith não vê mas depois vai ser visto e nomeadamente na América Latina a grande teoria que todos os vossos conheceis a teoria da dependência que vai tentar mostrar que são exatamente os países desenvolvidos que impedem os países menos desenvolvidos de se desenvolver aquilo que o Adair Gonda Frank cunhou de uma maneira fabulosa o desenvolvimento do subdesenvolvimento isto depois vai ser transferido para a teoria do sistema mundial do Wallerstein exatamente com a mesma ideia de que o sistema mundial tem um centro que são os países desenvolvidos à sua volta há uns países de desenvolvimento intermédio onde está aliás Portugal o Brasil etc há muito tempo e depois um círculo maior de países subdesenvolvidos as periferias como diz o sistema e portanto isto é fundamentalmente a maneira como o capitalismo global funciona com a ideia inclusivamente que se alguém sobe ao centro alguém vai descer para te explicar por exemplo é por isso que se lerem os últimos textos do Wallerstein à medida que desce dos Estados Unidos sobe à China por exemplo ou pelo menos torna-se muito mais dependente da China por assim dizer e portanto há aqui obviamente uma lógica do sistema que não é é uma lógica relativamente relativamente férrea mas é no momento em que deixa de haver uma alternativa global socialista do outro lado que o desenvolvimento começa ainda a ser mais questionado e no entanto cada vez mais válido como é que ele vai ser questionado a partir daqui já não possamos falar de desenvolvimento socialista está fora da agenda política ele vai ser recuperado no princípio da década de 2000 com aqueles governos progressistas da Bolívia ou com progressistas por eles próprios a Bolívia ou o Equador que vão falar ou o Chávez na Venezuela que vai falar do socialismo do século XXI portanto mas não há essa agenda socialista no terreno a social democracia já tinha a europeia já tinha há muito tempo tornado claro que não criou o socialismo criou um capitalismo de rosto humano basicamente portanto o que é que se vai fazer é dejetivar o conceito desenvolvimento e é que surgem assim os conceitos de desenvolvimento humano desenvolvimento sustentável desenvolvimento integral desenvolvimento democrático e são estes conceitos por exemplo que vão ser os favoritos das Nações Unidas que vão criar os índices de desenvolvimento humano desenvolvimento integral por aí fora são adjetivações do conceito de desenvolvimento mas que para muitos não alteram o essencial qual é o essencial? crescimento infinito o desenvolvimento pode ser sustentável mas no fundo ele tem que ser infinito crescido não há ninguém que vá dizer que é preciso travar o crescimento é evidente que o relatório pronto-lando vai dizendo enfim o capitalismo tem que se desenvolver a economia não é assim que as falam mas a economia tem que se desenvolver mas de maneira que se não ponham em risco as próximas gerações portanto significa que tem que haver um pouco de calma não se pode explorar todo o petróleo agora não se pode explorar toda a riqueza temos que deixar também para os vindouros mas curiosamente estas ideias brilhantes ganham prémios noveis inclusivamente mas não valem nada continua a máquina compassora do crescimento infinito continua com uma força inesurável e a pouco e pouco vai configurando o que nós chamamos hoje de modelo neoliberal vejam como eu estou a castigar este modelo para ver quais são as nossas tarefas muito urgentes quanto a falta das alternativas e é por isso que o Bruno dizia que não há uma exaltação consequente da nossa parte de maneira nenhuma ele vai ser fundamentalmente um sistema que assenta na prevalência do capital financeiro sobre o capital produtivo o capital financeiro é o mais antissocial porque não tem trabalhadores praticamente não tem que fazer pactos não tem que fazer consultação social são os mercados digamos assim é cada vez mais autoritário e por isso dá origem àquilo que eu tenho chamado fascismo social e tem uma voracidade enorme pelos recursos naturais sobretudo depois da emergência da China como um país emergente apesar de ser tão antigo e portanto há aqui aquilo que nós chamamos de um neo-extrativismo que é no fundo um regresso do colonial em condições não-coloniais porque exatamente o que caracterizava o mundo colonial no seu início era fundamentalmente matérias-primas e portanto era isso que dava a grande dinâmica da necessidade do colonialismo agora voltamos mesmo um país tão desenvolvido como o Brasil a sua dinâmica vem do setor primário não vem do setor industrial hoje em dia todo esse setor primário que está por aí mas isto não é apenas económico é uma grande mudança no Estado alguns de vocês conhecem do meu trabalho sobretudo dos anteriores da razão indolente e da mão da líncia e da crítica da razão indolente quando eu falo das três grandes funções do Estado o Estado tem a função de confiança tem a função de legitimidade e tem a função de acumulação o Estado existe para o Estado nas sociedades capitalistas para garantir a acumulação do capital obviamente a continuação da economia mas também para proteger os cidadãos através da estratégia da confiança por exemplo metidos seguros seguros contra a velhice contra os acidentes alguém que está doente pode ir ao médico porque não tem dinheiro mas tem o Serviço Nacional de Saúde são seguros quer educar os seus filhos não tem dinheiro tem uma educação pública ou seja é um sistema de segurança que o Estado através da confiança e é através dela que o Estado tem cumpre a função de legitimidade isto é apesar do Estado em princípio defender fundamentalmente os interesses do capital ele aparece aos cidadãos como defendendo o interesse geral porque afinal há a distribuição da riqueza porque afinal há a educação pública porque afinal há a saúde pública porque afinal há a previdência ou a segurança social pública isto só se garante através do Estado o que vai acontecer quando colapsam as várias alternativas ao capitalismo é que o próprio Estado se transfigura e a partir daí o Estado vai ser cada vez mais pressionado para exercer uma função a função da acumulação a função de legitimidade perde-se os cidadãos cada vez mais estão longe da política dos seus representantes distanciam-se da democracia e obviamente também se degrada a função de confiança privatiza-se a saúde privatiza-se a educação privatiza-se a segurança social as pessoas começam a sentir que há na sociedade os super segurados e os que não têm seguros que é exatamente aquilo que até agora tem existido nos Estados Unidos portanto o Estado ao centrar-se na função da acumulação põe em causa a função de confiança e põe em causa a função de legitimidade isto é uma mudança realmente muito grande no sistema político que a gente encontra e é por isso que nós sabemos que muitas das consequências são aquelas que nós conhecemos uma desorganização do Estado ou uma reorganização do Estado o esvaziamento da democracia a mercantilização do conhecimento a mercantilização do conhecimento não é por acaso que hoje em meio tixo certa a educação não é uma mercadoria a desorganização do trabalho cada vez as pessoas trabalham mais e cada vez menos o trabalho é valorizado como uma atividade produtiva portanto caminhamos para um modelo de trabalho sem direitos como no século XIX velhice sem direitos e portanto aliás já vão conhecendo esse livro que está aí muito famoso do Picatin que mostra exatamente que estamos a conversar uma bela época de grande concentração de riqueza em que grande parte dos mais ricos não ganham a sua riqueza herdam-na dos pais e que portanto depois há uma massa muito grande de gente que nunca consegue enriquecer nem viver decentemente porque sempre que procura viver decentemente vão dizer que está a viver acima das posses porque o nível é a miséria é a pobreza é não ter aspirações de uma vida melhor a maioria não pode ter aspirações de uma vida melhor isso é um privilégio era assim do século XIX talvez seja assim que está a entrar no século XXI portanto perante isto que é muito e que é muito grave e que é muito sério qual é o pensamento possível é que nós nos encontramos hoje a definir os nossos projetos e as nossas alternativas eu costumo dizer e certamente já me ouviram que é tão difícil imaginar o fim do capitalismo quanto é difícil imaginar que não tenha fim para muitos de nós hoje imaginar o fim do capitalismo é algo não é imaginável as gerações dos anos 70 70 acreditavam porque vinha um socialismo podia ser outra solução outra opção hoje parece que o capitalismo está aqui para sempre mas ao mesmo tempo nós conhecemos um pouco de história sabemos que na história é sempre assim tudo o que existe na história tem um princípio bem e um fim portanto provavelmente o capitalismo tem que ter um fim ora não sabemos é o que vem depois é melhor ou pior e isso está hoje a travar muita da energia emancipatória porque isto é mau e se fosse pior é a grande paralisação do ativismo cidadão e da democracia consiste neste medo e os Estados estão hoje todos em geral na Europa em particular a manipular o medo do cidadão através de uma coisa que é a perversão total do sistema de segurança como sabem as Nações Unidas desenvolveram um conceito muito rico e muito importante chamado segurança humana isto é o grande objetivo das sociedades seria que as pessoas estivessem livres da necessidade e do medo é o grande objetivo da segurança humana o que está a acontecer nos últimos 30 anos é que a segurança humana foi pervertida em segurança nacional e então o que é preciso é que as pessoas vivam manipuladas pelo medo e escravas das necessidades como é que um cidadão ou uma cidadã pode ser ativa politicamente se não sabe se tem comida para dar aos filhos da manhã não exijam que alguém seja muito revolucionário se ele não tem comida na mesa vejam a precariedade que se está a criar em Portugal por exemplo a liquidação da consultação coletiva que está a ser proposta por este governo na chamada reforma de Estado é exatamente isto é a dependência total do trabalhador em relação a ele o empregador como é que eu posso planear a minha vida comprar um carro a prestações ou uma casa se efetivamente não tenho nenhuma segurança para o emprego era assim sempre foi sempre assim só que deixou de ser assim há 40 anos talvez depois da segunda guerra mundial para uma geração no caso português para duas ou três gerações de trabalhadores os netos já não vão ter essa segurança nos países da América Latina nós assistimos a um modelo diferente que é o seguinte é que a social democracia morre na Europa e renasce na América Latina o Lula o que vai dizer é isto eu quero realmente uma social democracia europeia e até tem aquela coragem luliana de dizer que critica os europeus como é que vocês abandonaram isto isto é bom a gente vai tentar claro não é social democracia europeia na sua forma isto é direitos universais saúde educação transportes públicos etc são políticas compensatórias são os bónus são as bolsas é uma lógica da redistribuição da riqueza totalmente diferente porque não é a ser na ideia da universalidade da escola pública gratuita para todos da educação toda e da qualidade mas no fundo é uma inspiração de que realmente pode haver um bocadinho mais de redistribuição social que é exatamente aquilo de que a Europa regrede claro que me direi mas porquê que é? agora a América Latina consegue fazer isso? fundamentalmente por esta razão é que este modelo neoliberal a uso de características mais viciosa é o que nós chamamos acumulação primitiva inspirados em Marx obviamente a acumulação primitiva era uma fase do capitalismo no Marx isto era aquela violência por exemplo como é que os agricultores na Inglaterra os camponeses na Inglaterra foram expulsos das suas terras para criar para o gado se criarem grandes propriedades com gado para criar os têxteis da Inglaterra portanto a agricultura camponesa tem que ser violentamente destruída e os camponeses vieram para a cidade criando aquilo que a gente conheceu depois como a questão social portanto no princípio do capitalismo há sempre violência e depois entra aquilo que o Marx chamava a monotonia das relações económicas depois sim primeiro há uma violência inicial depois começam os contratos começam os trabalhadores desde que o trabalhador esteja dependente do patrão não tenha outros meios de vida pois vamos negociar e vamos lutar pelos horários de trabalho e vamos lutar pela concentração social mas é esse momento da violência esta ideia foi sempre ponta editada por uma grande marxista chamada Rosa Luxemburgo que disse muito claramente que a acumulação primitiva não era uma fase do capitalismo era um componente estrutural do capitalismo e que ia sempre existir e aí está nós estamos hoje a assistir exatamente na América Latina por exemplo a violência com que se tratam os camponeses e os indígenas para poder permitir a mineração os grandes megaprojetos o agronegócio como se chama no Brasil a agricultura industrial é uma forma de violência com perseguição com violência física destruição mortes de líderes perseguição de ativistas e portanto é uma forma de acumulação primitiva e de ir me amato e na Europa não há porque na Europa não há cultos naturais onde é que está a fazer-se a acumulação primitiva é no corte dos salários é no corte das pensões porque isto é ilegal mas é a violência sobre direitos adquiridos porque não podendo ir ao capital natural vai-se ao capital humano por duas formas cortam-se os salários cortam-se as pensões e obriga-se os jovens altamente qualificados a emigrar nenhum país da Europa contribui tanto com a emigração de alta qualidade como Portugal nos últimos dois anos é por isso que o desemprego é baixo é a grande vitória do governo portanto é este modelo que nós temos neste momento que permite de alguma maneira na América Latina a um momento que parece contraditório com isto porquê? porque eles têm tendo recursos naturais não é preciso fazer a expropriação ao capital humano da mesma forma vai-se fazer obviamente às populações indígenas camponesas e ribeirinhas mas isso vai criar a mineração cria hoje um rendimento para o Estado até porque estes governos são pós-neoliberais pós-neoliberais na medida em que o Estado tem poder muito importante nem todos estes países eles vão redistribuir a riqueza um pouco não vão prejudicar os ricos como eu digo no meu texto sobre o Correia mas vão distribuir alguma coisa e a gente sabe que no Brasil houve uma distribuição de rendimento razoável nos últimos governos do PT insuficiente sem dúvida senão não havia tanto protesto hoje e tanto desequilíbrio com os investimentos da Copa mas de todo modo isso é notório o Equador nunca teve tanta distribuição social como tem hoje com essas políticas compensatórias que também não têm nada extraordinário foram teorizadas pelo Banco Mundial mas eles aplicaram-nos agora por quanto tempo? bem, enquanto houver o boom dos recursos naturais e quando acabar o petróleo? bem, ninguém pensa nisso estes políticos já não estão no poder cada um pensa de 4 em 4 anos no máximo e portanto consequências ambientais tão pouco portanto eu penso que este modelo que nós temos vindo a analisar tem tido muito êxito em destruir as ideias de desenvolvimento alternativo os três adjetivos que eu falei e é por isso que recentemente nos últimos 10, 15 anos surgiu uma outra ideia são as alternativas ao desenvolvimento não é um desenvolvimento alternativo são alternativas ao desenvolvimento isto é é possível pensar as nossas sociedades fora deste modelo não-liberal é possível falar de bem-estar fora do crescimento infinito dos modelos de desenvolvimento alternativas ao desenvolvimento esta é a grande questão que vai ser teorizada de maneira forte no norte e no sul de maneiras distintas não vou ocupar delas são teorizações por exemplo a teoria do decrescimento aqui no norte sobretudo em França e que é um certo movimento social mas interessam aquelas muitas das situações que estão a ser estudadas por nós no projeto ALICE isto é são aquelas formas que emergiram em muitos países a partir das lutas dos povos indígenas e camponeses de tentar imaginar um futuro que não assenta na ideia de desenvolvimento infinito e que por contrário assenta nas ideias de uma vida harmoniosa com a natureza com um viver bem mas não viver melhor que tem uma outra lógica de desejo não o desejo freudiano lacaniano que é tão favorável ao capitalismo é que eu só desejo aquilo que não tenho portanto o desejo é sempre uma carência e portanto vocês têm o iPad na mão já estão à procura da nova versão e têm o smartphone mas daqui a seis meses já vem outro e portanto eu estou sempre desatualizado se não continuo a comprar é um desejo que nunca se satisfaz para uma outra concepção de desejo daquilo que uma das nossas investigadoras chama não é austeridade é sobriedade é o viver bem em harmonia com a natureza com lógicas de reciprocidade e de relacionalidade criando efetivamente alternativas concretas no plano económico e isto que estamos a falar são utopias concretas nós temos uma grande riqueza no nosso projeto das economias sociais e solidárias nós temos hoje em muitas cidades da Europa e da América Latina e da África e da Índia o que se chama zonas libertadas do capitalismo em que as pessoas através dos seus clubes de trocas por exemplo criam moedas locais nos Estados Unidos elas são também muito fortes neste momento o mutualismo o cooperativismo a agricultura camponesa e a agricultura indígena as formas de agroecologia são iniciativas que estão a surgir no terreno elas não foram teorizadas por teóricos os teóricos nunca lá chegaram por exemplo ao protagonismo que os povos indígenas tiveram nos últimos 15 anos na Bolívia ou na Unicordura nenhum teórico previu essa emergência mas eles emergiram e quando emergiram poderam levar inclusive para as constituições outros modelos de vida boa de viver bem e são tão novos que inclusivamente não são capazes de ser ditos bem em línguas coloniais e por isso é que se usa o conceito de suma causa tal e qual como Gandhi para falar de independência falava de sevarás que é uma palavra hindu indi que fundamentalmente significa autonomia autodeterminação não é independência isso é muito curto é o viver de acordo com as regras da sua própria cultura e da sua autonomia claro que podíamos dizer que por trás disto tudo também estão muitas formas de dominação não é isso que eu obviamente quero dizer basta ver o debate maravilhoso que aconselho a todos entre o Gandhi e o Ahmed Kar o Ahmed Kar é um grande líder do movimento das castas inferiores que na altura se chamavam intocáveis os dálites e o Ahmed Kar tem a ideia de que apesar de tudo o Gandhi não luta tanto com o que quer ou como diz que quer por os dálites e tem um debate muito interessante acerca de qual seria a melhor estratégia para fazer superar a teoria das castas dentro da Índia mas portanto não é isso não temos nenhuma visão romântica destas alternativas o que nós estamos a assistir hoje é que de facto estas alternativas estão no terreno estão na luta na frente da luta por todo o lado vocês veem as manifestações os protestos a Índia a África do Sul todos os países que nós estudamos são países de alta conflitualidade neste momento que não sai muitas vezes na imprensa que não sai nos meios de comunicação mas onde está a gente concreta a lutar precisamente contra a contaminação das águas contra a exploração desenfriada da natureza eu tive o privilégio de presidir o tribunal ético para a proteção do IASUNI em 11 de abril no Equador em Guido que era exatamente o tribunal de jovens criado fundamentalmente por jovens que reuniram 270 mil assinaturas grande parte delas foi invalidada pelo Conselho Nacional Eleitoral porque não queria a consulta para se fazer uma consulta popular sobre se as pessoas eram a favor ou contra a exploração do petróleo na zona mais rica em biodiversidade do planeta que é o Parque Nacional de IASUNI portanto são lutas concretas que estão no terreno e é isso que me leva a pensar que efetivamente nós estamos abençoados pela história isto é há uma corrente que é esta contracorrente poderosa a qual as epistemologias do sul estão a dar visibilidade que mostra que hoje o enfrentamento com este modelo é cada vez maior e começa a ter inclusive aliados no norte cada vez mais conceitos que se desenvolvem por exemplo como o conceito da agroecologia para permitir uma aliança entre rural e urbano por exemplo entre jovens urbanos e indígenas com este movimento pelo IASUNI são novas alianças que estão a ser criadas novas solidariedades é por isso que o Rafael Correa vai ter o doutoramento horóris causa no Chile e os estudantes transformam aquilo numa grande manifestação contra o extrativismo no Equador e chamam que ele merece o doutoramento horóris causa e realmente dizem-lhe que ele está de facto a destruir exatamente a Amazónia e o mesmo se poderia eventualmente dizer da Dilma e o mesmo se poderia dizer eventualmente do Evo Morales e o mesmo dizem os indígenas da Venezuela o Hugo Chávez sobretudo na Serra de Penigal em cujas lutas me envolvi há uns anos atrás bastante portanto estas lutas são concretas mas são emergências ou seja vamos com cuidado e por isso o Bruno tinha razão nada de exaltações inconsequentes muitas delas são derrotadas mas curiosamente são derrotadas e nascem logo outras no dia seguinte e há muitos países onde a repressão é muito grande não tem aqueles governos que se dizem de esquerda como o Brasil o Equador ou a Bolívia e que eu até considero de ser de esquerda este governo pode ser polémico mas é assim que os considero pelo caso da Colômbia é um governo conservador e que tem que aguentar com lutas de camponetes muito fortes com lutas de indígenas muito fortes portanto eu penso que nós estamos num momento em que de facto as alternativas estão aí com utopias concretas só que é isto e isto é o grande segundo ponto é que não há alternativa com a grande a alternativa com a grande era o socialismo essa não está para já pode voltar não sei a história nunca falta o Imar já dizia quando ela regressa é como farsa o que eu acho é que como tenho muitas vezes dito é que o nosso tempo ou é demasiado prematuro para ser pré-revolucionário ou demasiado tardia para ser pós-revolucionário estamos portanto numa fase de limbo e ela foi inaugurada pelo Foro Social Mundial quando obviamente a única maneira que teve de definir uma sociedade melhor foi chamar um outro mundo é possível isto é a definição que evita a definição obviamente para congregar as pessoas porque a ideia de outro mundo possível é muito variada entre as diferentes pessoas dos diferentes grupos e nem todos chamam-se socialista alguns até dizem que são totalmente opostos ao socialismo portanto adeus o segundo terceiro vai para a Espanha um dos nossos companheiros vai embora grande abraço tchau portanto eu acho que nós temos que ver qual é exatamente a consistência destas alternativas e para mim neste momento eu vejo que a sua consistência está na sua proliferação constante em áreas e com pessoas e com gente que nunca se pensava que podiam manifestar-se os reformados em Portugal nunca se pensou alguém podendo vir para a rua nem as mulheres de Famatina na Argentina em luta pela água pura agora não há uma alternativa com a grande e era o segundo ponto tampouco há uma agência política congregada para isto está um grande problema pode um partido qualquer que seja captar esta diversidade duvido podem os movimentos tão diversos unir-se completamente têm-se unido por algumas causas os três grandes que eu conheço com quem tenho trabalhado é a Via Campesina dos Camponeses é a Marcha Mundial das Mulheres e o Movimento das Continentais dos Indígenas aqui há articulações de movimentos fortes já a nível internacional mas obviamente que com divisões internas por exemplo grandes inclusivamente nós temos uma crise neste tempo prematuro ou tardio da agência política isso é um grande problema porque de alguma maneira o neoliberalismo esvaceou a política da política aqueles de vós estrangeiros que estiveram aqui nos últimos meses nos últimos dois anos o que é que viram? Viram que qualquer decisão soberana se vai contra os mercados cria logo um problema os mercados é que decidem mais ou menos consoante o partido que ganhar naturalmente se virem que o partido pode fazer alguma diferença as juros da dívida portuguesa baixam ou sobem isto aconteceu assim no Brasil durante muito tempo aconteceu assim no Equador aconteceu em muitos países portanto quer isto dizer que isto também não é inelutável isto pode-se mudar não estou a dizer que não o que eu estou a dizer é que as grandes energias continuam a vir do sul antiimperial e portanto o nosso projeto do Alice estava certo e está certo aí há muitas energias mas não são lições do sul para o norte são aprendizagens recíprocas daqueles que no norte estão a ser cada vez mais convertidos em sul porque há uma certa terceira mundização como antes se dizia do próprio norte a própria Europa está a ser sujeita ao processo de terceira mundização pelo menos alguns dos seus países portanto há aqui a necessidade de vermos que estas inovações estão a surgir com uma criatividade que nós não encontramos por vezes nos Estados Unidos ou na Europa ainda hoje mas que para escapitar nós precisamos do tal pensamento alternativo precisamos das epistemologias portanto do sul portanto o que vem é esta mistura de uma grande reflexão epistemológica com uma grande reflexão política que valorize efetivamente esta multiplicidade de iniciativas que são utopias concretas porque realmente são lutas concretas de pessoas que não estão a sacrificar-se para que um dia haja uma condição melhor são pessoas porque quem sacrifica hoje já não é por uma vida melhor o que os governos dizem aos portugueses aos espanhóis sacrificem-se mas é para ficarem sempre sacrificados os cortes vão ser permanentes é assim que eles dizem com uma disfacetez que não se podia imaginar na Europa agora antes não as pessoas sacrificavam-se para amanhã ter uma vida melhor esse horizonte não está agora estas iniciativas são lutas por um presente melhor são as mulheres indígenas camponesas do Brasil que a Luciana estuda e que se organizam efetivamente como a Teresa Cunha como a Aline se organizam para ter uma vida melhor das suas famílias e resistir à lógica capitalista portanto são iniciativas que nascem dentro do capitalismo e que de alguma maneira ocorroem porque não estão por fora estão por dentro mas são zonas libertadas e são subjetividades libertadas porque eu acho realmente que o grande inimigo está dentro de nós mas há três e agora também no que é a minha nota final desta aula é como sabem eu por vezes esqueço-me do quarto elemento mas as quatro ideias fortes do projeto da minha proposta epistemológica é democratizar descolonizar desmercantilizar e despantaricalizar às vezes esqueço-me do quarto não devia em alguns textos esquece-me peço desculpa esse desce é uma alternativa contra quem? nós no último dia dos nossos seminários falámos muito do inimigo quem é afinal do inimigo? eu acho que nós temos que ver os limites das nossas teorias e das nossas propostas eu ano passado referi que havia três entidades diferentes o inimigo o adversário e o diferente não posso dizer no masculino como no feminino o diferente é aquele que se justupõe que coexiste que não tem uma relação direta digamos assim em relação à opressão do outro as epistemologias do sul são muito adequadas e muito bem para a captação desse diferente o reconhecimento desse diferente não conheço nenhuma outra proposta epistemológica com as cinco ecologias que nós defendemos que captam bem a possibilidade de reconhecer esse diferente depois há o adversário o adversário é aquele que reconhece que se opõe a nós mas que reconhece regras de jogo há uma regra de jogo a democracia costuma ser um bom exemplo de como é que se constroem adversários estão diferentes orientações políticas mas todos cumprem mais ou menos ou respeitam mais ou menos os procedimentos de regras de jogo eu penso que as epistemologias do sul são fundamentais na luta contra os adversários porque elas ampliam a capacidade de luta na maneira que permitem mais transparência e interconhecimento entre os diferentes movimentos e por outro lado fazem uma crítica das regras de jogo obrigam as regras de jogo a ser mais democráticas democratizar a democracia obrigam as regras de jogo a desmercantilizar é o nosso anticapitalismo pós-capitalismo a descolonizar a despatriarcializar portanto elas de alguma maneira fazem uma resposta igual como uma luta contra o adversário e contra o inimigo o inimigo pode ser aquele que está dentro de nós e que é um mundo difícil de tratar que é eu querer me libertar do consumo e ser completamente viciado no consumo é eu querer me libertar e contribuir para nos acelerar o aquecimento global mas não dispenso do meu for vai fora porque em muitos países como sabem a classe média para estradas são fracas querem veículos de tração a quatro rodas porque são os únicos que podem andar bem naqueles campos mas obviamente que é um inimigo externo que não se pode pôr de maneira nenhuma de remissa não é o único aqueles que nós consideramos fortes têm agência política por trás dele o capitalismo hoje o capitalismo financeiro o colonialismo da maneira que se articula com ele e a configuração que fazem do patriarcado cada vez mais ao contrário do que se pensa a violência contra as mulheres e como viram nós vamos ter que valorizar muito mais o protagonismo das mulheres nos nossos movimentos porque ela saltou do terreno saltou do terreno portanto eu penso que nós temos que ver efetivamente onde é que nós vamos encontrar em meu entender as energias para poder lutar contra eventualmente um inimigo que se tornou selvagem a luta dentro do Estado hoje é mais selvática sem regra se pode imaginar vejam os lobbyistas pressando à volta do Parlamento Europeu ou à volta do Congresso Norte-Americano ou sem se chamarem lobbyista à volta do Parlamento Português essa gente influencia todos os dias como o Lula uma vez também no Brasil confessou se vocês não me influenciarem de baixo eu estou todos os dias a ser influenciado pelas empresas multinacionais e tanto me influenciaram que ela até fez algumas sedências um bocado perigosas para muitos de nós portanto eu penso que é uma luta sem regras é um capitalismo selvagem o que é que podem fazer as hipestimologias contra este inimigo merece uma grande reflexão eu acho que o que as hipestimologias fazem neste caso é dar visibilidade àqueles movimentos organizações grupos de cidadãos que lutam efetivamente com muito risco com um sofrimento contra esse inimigo mas as hipestimologias de sumo não têm capacidade de organizar politicamente algo que neutralize esse inimigo ou seja perante inimigos podemos realmente ter alguma força em definir estratégias de sobrevivência aquilo que eu ontem referia das guerras de posição podemos ajudar os movimentos a manterem-se numa guerra de posição ora duvido que haja uma ofensiva porque eu penso que este inimigo vai cada vez mais criar guerra vai cada vez mais cria violência e a grande pergunta das próximas décadas é se há violência se responde com violência há guerra se responde com guerra e esse é o grande limite das hipestimologias de sumo elas são pacifistas elas não reconhecem a guerra como um modo digno dos humanos e portanto se essa for a tendência temos que ver a limitação das nossas teorias portanto nunca pensem que as teorias são boas para tudo elas são boas até certo ponto e se calhar deixam-nos no caminho até certo ponto porque o caminho tem que ser trilhado por nós e não pelas nossas teorias portanto te alegras o outro o outro como formas de racismo institucionalizado o neoplonalismo de negruma está hoje cada vez mais a forte portanto eu penso que sim agora e isso é uma coisa que obviamente nós fazemos exatamente com esse objectivo de reforçar as emergências foi o que eu pensei que estive a fazer hoje é exatamente isso quer dizer, não há nunca pessimismo da minha parte, porque, como eu digo, sou um otimista trágico. Agora, sou trágico exatamente porque eu conheço os constrangimentos, e os constrangimentos são estes, e não os podemos subestimar de maneira nenhuma. Seria loucura subestimá-los. Agora, é o conceito da colonialidade do poder que é o melhor instrumento? É uma questão a conversar. A colonialidade, todos os conceitos que procuram ter uma visão totalista, em meu entender, devem ser sujeitos a uma crítica. Aliás, eu tenho pedido essa discussão com o Nival Kihar. É a mesma coisa que o poder disciplinar de Foucault. O poder disciplinar de Foucault não permite fugas. A colonialidade do poder está em todo lado, até mesmo quando a gente se tenta descolonizar, como é que a gente vai descolonizar? Portanto, eu quero conceitos incompletos, abertos, que não me expliquem tudo, que tenham o desconhecimento dentro de si, que tenham a possibilidade de caos dentro de si. Portanto, eu penso que essa é uma visão, como digo, obviamente sendo um instrumento, como nós falamos, os nossos estudos coloniais, o que são, é a luta contra a comunidade do poder. Portanto, o que é preciso é saber como é que a gente concebe a comunidade do poder, porque tudo é uma relação, é uma relação contraditória. Se é contraditória, tem pontos de fuga, que podem existir mais nos casos, podem existir menos nos outros casos. Muito bem. Segundo round de perguntas, depois terminamos. Depois vamos para o jantar. Ai, deve ser para o jantar. Mas o jantar, o casarão é a partir das sete e meia, vocês estejam por lá. Mais um grupo, três perguntas, ou quatro. Este é o último período. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, toda a audiência presente. Como vocês podem ouvir, eu não falo muito bem português. Eu falo português, mas eu vou fazer o esforço. Eu estou muito agradecida por ter a oportunidade de ouvir esta palestra. Eu sou Noelia, em Síria. Eu sou da Bolívia. Hoje eu ouvi que este projeto tem muita relação com o que acontece agora no país. Eu tenho muitas perguntas, como, por exemplo, o pessoal falou das funções do Estado. Ele também falou de alguns princípios constitucionais que são impartidos pelo governo atual desde o 2009. Por exemplo, o que vive bem. Bem, então, minha pergunta vai mais para a parte legal, que é bom. As funções do Estado de confiança, legítimação e acumulação estão muito emmarcadas com o conceito de viver bem, que agora se aplica. Mas, desde a perspectiva de abogado, eu quero saber qual é a visão que tem desta nova Constituição. E também, eu estou a olhar que uma das ideias principais do projeto é a descolonização. A descolonização do meu país agora tem um rol muito importante. e agora existe um vice-ministério de descolonização que parte do Ministério da Cultura. Este foi um tema muito debatido, especialmente por a oposição. Eu estive lá em muitos debates. e por isso, eu estou muito surpreendida ouvir que em Portugal a descolonização é algo muito novo e importante para o projeto AISEN. Muito obrigado. Professora, eu confesso que a palestra de hoje, principalmente na parte final, me deixou um pouco sem fôlego. E eu vou tentar... Eu tenho várias perguntas, mas vou fazer só as mais simples delas. A primeira coisa é a qualificação desse inimigo. São pessoas ou são sistemas os nossos inimigos? E a segunda forma é... Existe uma necessidade de qualificar de forma diferente a violência dos oprimidos e a violência dos opressores? E também a violência contra as pessoas e a violência contra os sistemas? Como o senhor tem que pensar nessas questões? O que vai? Bom dia. Olá. Eu gostei muito, primeiro, para começar da sua introdução. A igreja... Gostei bastante. Mas... Tem que vir a provocação. Mas eu acho que tinha uma aula interna para encher de perguntas, documentários, mas eu vou concentrar-me numa questão. E que é na questão do bem viver, em contribuição com o viver humano. no qual escolheste a primeira opção, e categorizaste a outra como ufraiana, 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 como se ela faz parte da modernidade e a outra seja ela a alternativa. Agora, eu pergunto-me se não é exatamente o contrário. Na questão que, se escolhes o bem viver, onde é que está a justiça, onde é que está a luta política? Porque é exatamente na ideia do viver melhor que serve como base da luta política. E que serve como uma... que serve como base da luta, da ideia de mudança. Enquanto o viver bem, de certa maneira, institucionaliza as relações de poder culturais que existem em um certo tipo de comunidade. Ou podem, pelo menos, institucionalizá-las. E, nesse sentido, o seguimento no... a ideia desse viver bem se refletir dentro dessas utopias concretas existentes, nas pessoas que se organizam, como... a gente poderia dar os exemplos como, sei lá, alternativas ao desenvolvimento, na comunidade de crescimento, nas hortas urbanas e não sei o quê. Mas eu aí também vejo uma diferença entre esse tipo de coisas e as lutas sociais. Para mim, são duas coisas totalmente diferentes. No qual, uma das coisas, as lutas são, para mim, emancipadoras, as outras não são. As outras continuam, de facto, retiram-se da oposição que a pode levar à emancipação. que, nesse sentido, eu acho até que estas alternativas pequenas, concretas, se elas não são parte de uma luta universalizante, elas, de facto, são uma reflexão daquela... do multitude, do negri. Para mim. E, nesse sentido, também, são... Enquanto estava-se a dizer que isso não foi teorizado antigamente, para mim, elas são, de certa maneira, também uma reflexão daquele socialismo utópico do século XIX, Fourier, Saint-Simon, aquela ideia de comunas, mas que não era sistematizado num conhecimento para tentar uma emancipação universal e que levou, depois, à ideia lógica de um sujeito histórico de mudança de sociedade que fosse sistematizado dentro do movimento socialista. Queria saber o que é que achava. Pronto, temos as perguntas. Perdoe, professor, tenho mais duas perguntas. Está bom, recente-se. Faz agora? Agora, já. Pode ser. Desde que a Ana Abra não vá perguntar sobre os portais da oferta surredesas, públicas. E quem gosta, está vendo? Eu gosto, gosto muito. Ana, mas agora não. Bom, eu sou a professora do programa Teste do século XXI, também sou sejipana, para ver o sejipano ali. Somos um pouco nordestinos, né? Bom, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao que o senhor comentou sobre o vazamento da democracia. nós vivemos num momento em que a nossa população, eu diria assim, a realidade no Brasil, as pessoas estão sem saber o que fazer. E o que o senhor comentou sobre o medo é algo muito presente, não é? As pessoas vivem com medo, medo de perder seus empregos, medo de perder seus cargos comissionados, que nós temos muito e são motivos de manipulação política. E a minha pergunta é no seguinte sentido, o senhor entende que o medo e a desinformação ou a falta de informação seriam, na sua visão, instrumentos de grande relevância para a tua estrutura de desinteresse dos cidadãos de participar efetivamente do fortalecimento da democracia, ou seja, dessa ideia de democratizar a democracia? Boa tarde, meu nome é Catarina e sou estudante de relações internacionais aqui na FIU. Eu tenho duas questões muito rápidas. Primeiro, queria saber a sua opinião relativamente à corporação do sul-sul. Onde é que devemos encaixar quando falamos de alternativas de desenvolvimento? Se foi um tipo de corporação que surgiu genuinamente com vontade de romper a tal inércia que profamou, inércia neoliberal e depois acabou por ser recolvida, ou é desde a sua gênese uma corporação que apenas protege na inércia mais sobrada a alguns países do sul que estão a emergir e que de alguma forma reproduzem os padrões de dominação norte-sul. E a segunda questão que se levantou quando estava ouvida é onde é que são as alternativas do norte. Porque quando falamos do norte cada vez mais é convertido em sul no norte oprimido, estamos a falar também do norte que é incapaz de produzir alternativas, somos tão intrinsecamente capitalistas que nós próprios que somos motivos optimistas embora de outras formas não conseguimos produzir alternativas. Obrigada. Já está tudo? Bom. No que respeito à primeira pergunta sobre a Bolívia tu deves ter chegado há pouco tempo não sei se chegaste há pouco tempo ou há muito mas eu até escrevi um livro de lara fundação da Reestade em Bolívia e na Equador e aí está na biblioteca do SES podes consultar está em espanhol além de mais podes consultar porque aí trata da questão da Constituição da Bolívia e do Equador em detalhe e portanto a parte legal e aquilo que me estás a dizer está um pouco por lá e naturalmente que também conhecemos e trabalhamos aliás temos aqui colegas bolivianos o José Luiz Agzene que é um sócio investigador poderoso doutorando que está a trabalhar exatamente com outros mas eu particularmente nesta questão da Bolívia Maravicas etc. E portanto temos muita gente a trabalhar nisso e especificamente sobre a questão da reforma do Estado em relação às autonomias indígenas em relação inclusive a esse vice-ministério da descolonização eu acho que isso exige uma reflexão muito maior do que é que se passa nestes países e eu recentemente escrevi um livro com um artigo que talvez não tenham não sei se visto mas se não vais ver aí o planeta que está a circular por todo lado quem defende a revolução cidadã sobre o Equador e que e que agora vai ser no Guardian já agora também em inglês mas que muitos que o têm lido me dizem olha isto com poucas adaptações se aplica à Bolívia não foi escrito a pensar na Bolívia foi escrito a pensar no Equador para a Bolívia eu teria certamente uma análise um pouco diferente mas tenho que discutir com os meus colegas que efetivamente me dizem que quase ponto por ponto se poderia aplicar eu penso que a questão põe-se diferentemente na América Latina hoje para estes governos da questão das três funções confiança legitimidade e e acumulação precisamente porque eu penso que estes alguns destes governos pelo menos fizeram um esforço de legitimação que era pouco conhecido no continente a redistribuição social com todos os limites que a gente lhe pode chamar com os bónus com as bolsas etc são coisas relativamente novas no continente que deram um impulso extraordinário à legitimação destes estados e isso leva por vezes a que um governo tenha uma oposição enorme e depois quando vai a uma consulta popular ganha o esmagador a maioria por exemplo não sabemos o que vai acontecer na Bolívia no Equador em 2013 isso passou-se ou seja por muitas coisas que se façam esta análise da função das três funções porque eu penso que estou a cumprir perfeitamente a função da acumulação quando por exemplo no Equador se diz que o nosso objetivo não é prejudicar os ricos é tornar a sociedade mais equitativa não é imaginável que sem prejudicar os ricos se possa tornar uma sociedade mais equitativa ao longo prazo mas portanto não se muda o modelo de acumulação por contrário força-se mas o problema mais complicado que se ocorre por exemplo hoje na Europa ou noutros onde este impulso de legitimação por uma certa forma de restrição social não existe a descolonização não é novo não sei o que é que tu querias dizer com isso a descolonização é absolutamente fundadora no projeto Alice e portanto é das como eu dizia por vezes as pessoas acham que a gente isto parece que deve estar a falhar a pilha lá dentro é sempre assim comigo não sei o que é que passa a descolonização é realmente fundamental no projeto e não o contrário no que respeito à Bela são obviamente perguntas acho que não há nenhuma outra coisa eu logo vi a senhora bem se foi embora porque já sabe não o inimigo a classificação que eu fiz aqui é uma classificação mais sobre quem são o inimigo é apenas daqueles que podem estar o inimigo tanto pode aparecer como diferente como pode aparecer como adversário como pode aparecer como inimigo digamos assim eu penso que o inimigo é aquele que não reconhece mínimas regras de jogo digamos assim e que tem um impulso destrutivo total digamos assim é de alguma maneira aquele que usa como modo social de conviver o poder de veto que lhe confere o classismo social portanto o inimigo é aquele que põe as pessoas na forma naquela fase ou aura da sociedade civil que eu chamo a sociedade civil em civil o inimigo é aquele que lida com as pessoas como se elas estivessem todas na sociedade civil em civil não tem direitos são sujeitos ao poder de veto e portanto podem fazer o pela violência que aliás não tem que ser física pode ser feita portanto não estamos a falar de pessoas obviamente as pessoas são todas boas podem ir à missa e serem bons pais de família e depois serem assassinas nas organizações que fazem o sistema é lógica é realmente porque ao contrário do que pensa o Jonas eu continuo a considerar-me um pensador marxista em muitos aspectos mas com os limites que o próprio marxismo tem obviamente eu tenho que o comportar porque na tradição modernista se uma pessoa é marxista só pode confiar no marxismo eu ao contrário para ser bom marxista é preciso desconfiar dele e confiar em outras teorias é o grande debate que tenho com o Jonas mas isso a gente já o vei já o vei já estando habituado a ele portanto não há nenhum problema agora quanto à violência dos oprimidos e dos opressores bom isso é evidente que é um problema é um problema importante se tu partes de um princípio primeiro temos que saber que de violência estamos a falar não é? a violência psicológica estrutural física etc simbólica etc a violência é uma emergência do poder portanto de uma certa forma de exercício do poder quem tem mais poder tem mais capacidade de violência não é? porque a violência é uma forma de poder portanto obviamente que o poder dos oprimidos e o poder dos opressores para a violência é por definição inferior desigual porque senão não havia oprimidos e opressores não é? o problema é de saber como é que os oprimidos respondem à violência dos opressores podem responder de uma maneira violenta ou não violenta o Gandhi foi um bom exemplo de que não eram usando os instrumentos dos violentos que podíamos fazer essa resposta em princípio da não violência depois tivemos toda uma tradição da social democracia da luta democrática que também fracassou temos uma tradição da luta armada que também fracassou neste momento porque não há praticamente a única luta armada enfim há uma luta armada dos naksalites dos naksalitas que são os maoístas na Índia que em certos estados têm hoje ainda um poder e um domínio bastante grande de controle e de trabalho com os camponeses mas no caso das Farc que são o exemplo da guerrilla que durava há mais tempo provavelmente é capaz de ser até um presidente conservador que traz a paz à Bolívia como digamos grande instrumento para ganhar as eleições portanto de que violência que a gente está a falar eu penso que neste momento o que é uma grande desigualdade da violência e essa desigualdade assenta exatamente nas desigualdades do capitalismo global é um capitalismo que cria mais desigualdade e portanto pode criar formas desde o cotidiano às estruturais que por vezes até compensam outras fraquezas quer dizer ninguém entende como é que a Europa neste momento e os Estados Unidos quase que parecem provocar o russo para uma guerra para quê porque é uma coisa interessante ver como é que se necessitam da guerra fria e como eles veem que perdem por trás está obviamente o complexo militar industrial mas tu não olhas para os rurais portugueses não vê uma única posição documentadora que tenha outra visão que se não que é os soviéticos estão a avançar e querem a guerra e querem a sua domínio etc e quem provocou tudo isto foi a Europa foi a Europa a União Europeia que dá mais dinheiro agora à Ucrânia que aquela uma vez deu a Portugal a outros sem nenhumas condições porque obviamente tudo depende das condições políticas Portugal fosse mau aluno ganhava mais dinheiro do que fosse ser de bom aluno foi a prisão aqui destes burros que estão no dever que andam por isso portanto essa obviamente que ela tem que ser tratada de diferentes maneiras obviamente provavelmente saber o que é que os oprimidos olhando para isso conta toda a suspeição de que é um grupo homogénio até porque muitos dos oprimidos também oprimem como nós sabemos portanto torna-se complexa essa resposta e não penso que tenhamos uma resposta geral para isso ela é muito contextual e não pode ser de outra forma leiam o Bonofre e vejam a sua luta por exemplo contra o nazismo isto é em condições de violência brutal do fascismo os mais católicos os mais pacifistas podem achar que não há outra forma de lutar se não a luta armada ou se não a luta violenta portanto isso é outra questão respeito à questão às questões do Jonas sim pois dentro do marco que sai o Jonas não se consegue viver bem sem estar em luta e portanto todo o princípio é de luta e de conflito é preciso ver o seguinte primeiro ninguém tem nenhuma concepção romântica do que é o viver bem o que não há fundamentalmente o conceito é pensado não prostituir nenhuma ancestralidade não é isso que está não é isso que está na constituição do Equador ou da Bolívia é realmente estabelecer um outro padrão de relação entre os humanos e a natureza basicamente é isso o que está no bom em viver é Pachamã é outro conceito de natureza nenhum marxista nenhum ocidental entende este conceito porque não é capaz não é capaz de olhar para a natureza como um ser vivo porque foi totalmente criado na lógica de que é uma raiz extensa e mesmo dentro do marxismo foi muito difícil pensar que havia tal segunda contradição além do capital trabalho e do capital natureza isto é muito tardiamente e nem conhecida por muitos marxistas portanto é para isso que ela luta portanto ela é uma luta política em si porque obviamente se eu em nome do viver bem vou defender a minha água pura vou defender as minhas terras contra os megaprojetos isto é luta isto é uma concepção completamente errada do que é o bem viver o bem viver é exatamente manter essa relação para a qual só se pode fazer por luta pelo contrário as lutas sociais e obviamente extremamente por vezes violentas porque essa gente é que arrisca não somos nós que estamos aqui a dizer tudo e podemos dizer tudo sem nenhuma consequência nem boa nem má as utopias concretas é muito diferente do que foram as utopias do século XIX quer dizer na formação quer da Furiê quer do São Simão é outra coisa completamente distinta estamos aí a falar muitas vezes de classes médias que tinham utopias de um viver distante ao passo que aqui o que nós estamos a ver estas utopias são pessoas que querem a reconstrução grupos sociais que querem sustentar manter e dar credibilidade às formas com as quais são familiares o que elas estão contra é as formas de destruição massiva a que estão sujeitas e por vezes isso exige inovação e por vezes isso exige efetivamente retiradas estratégicas do mercado porque é que os marxistas aceitaram sempre a teoria do Samir Amin do de Lincoln do desconectar-se que é considerado grande marxista do terceiro do primeiro e do segundo do mundo portanto Samir Amin se os países menos desenvolvidos só se desenvolvem se se desconectarem do capitalismo global ainda hoje continua a defender isso hoje é um bocado difícil de pensar o que é que está a suceder é que não são os Estados que fazem o desconectar são por vezes grupos sociais são classes são organizações que fazem esse desconectar e que conseguem realmente o que? reinventar a sua subjetividade é porque realmente o modo de vida capitalista o capitalismo não é o modo de produção como o que é o marxismo é mais do que isso é o modo de vida o consumo não é a produção social o consumo é a produção de subjetividades do mais alto nível não é a fábrica ali o consumo ali é no shopping que se produz o mundo contemporâneo praticamente a outra produção não interessa onde é que ela está claro que interessa do ponto de vista teórico mas o consumo é produtivo e é por isso que as categorias têm que ser sujeitas a uma hermenêutica de suspeita total portanto isto não tem nada a ver nem são precisas ideias universalizadas porque as pessoas não precisam de arrastar o marxismo e serem universais para defenderem a água pura das suas terras não precisam disso para nada não precisam e é isso que deve ser a humildade daqueles que têm uma teoria dizer como é que aqueles que dominaram tantas teorias só deram origem a desastres praticamente e esta gente que é analfabeta em termos de marxismo vai resistindo isso é que devia ser a primeira humildade de um pensador marxista a sério não quero dizer que tu não seja de todo modo acho que é isso portanto são emancipadores só não são emancipadores para aqueles que não precisam dê-los obviamente tens o teu dinheiro todo do bolso tens quem te cuida dos filhos tens o teu salário está seguro para quem é que tu queres uma zona libertada do mercado agora se tu já começaste a ver já não podes ter uma vida normal se começaste ao mercado porque cada hora de uma baby sitter são 11 dólares no meu caso o meu filho por exemplo em São Francisco ou mais como é que ele pode ir jantar com a mulher ou pode ir ao cinema se para ter uma criança tem que pagar 12 ou 15 dólares por hora até começar a pensar em alternativas que são alternativas também de sobrevivência de dignidade e portanto criando outras formas de solidariedade isto não é emancipatório o problema é nós vermos a emancipatória sempre como uma coisa que vem lá longe e não cuidamos das pessoas concretas aqui no que respeita à Nava eu penso que o medo obviamente é o grande instrumento de dominação que nós temos hoje obviamente aliás sempre o tivemos só que era um medo que fez fim de ser organizado de formas diferentes ao longo digamos do capitalismo o medo por exemplo do comunismo o medo do comunismo foi uma coisa que suporou qualquer ideia da hostilidade a uma certa alternativa de sociedade o comunista era como se dizia que comem crianças ao pequeno almoço quer dizer é uma ideia da demonização total tens hoje obviamente um terrorista na mesma posição e em relação a ele cria-se medo e é por isso que estes governos que se consideram centros de esquerda na América Latina estão a considerar terroristas os ativistas que lutam exatamente pela água pura há pessoas que podem dizer que isto não é emancipatória mas por aí eles morrem para defender a água pura e seus territórios então o que é isso? são masoquistas? não são obviamente portanto eu acho que o problema é de saber até onde é que o medo é manipulável até que ponto é que as pessoas se libertam do medo que as pessoas que o sistema lhes impõe e isso só pode ser em meu entender através da organização as pessoas perdem o medo organizando-se organizando-se porque cada vez mais pela fragmentação pela individualização o que é que eu quero? amanhã é pôr uma rede à volta da minha casa amanhã vou eletrificá-la no dia seguinte compro um mastim e um cão mais violento possível e pronto e depois sinto-me seguro mas nunca me sentirei seguro porque de outra maneira as empresas de segurança também acabavam o negócio portanto eles têm que inventar mais algum perigo para eu estar arrodeado no meu castelo feudal cada vez mais portanto o medo é um dos grandes instrumentos de paralisação da cidadania e da emancipação social não tenho dúvidas o próprio medo da própria medicalização da vida o próprio medo dos perigos da saúde são reais obviamente porque vivemos numa sociedade cada vez mais patogénica precisamente devido ao meio ambiente à qualidade do meio ambiente em que a gente vive portanto é muito fácil mantermos medo com a doença e nós temos que ter menos da doença obviamente quanto à última pergunta a primeira questão não te respondo em detalhe porque eu dediquei uma aula a isso à questão da cooperação sul-sul e não quero repetir o que disse na segunda aula sobre os diálogos sul-sul nós no nosso trabalho diálogos sul-sul não entra como nas relações internacionais o sul para nós tem uma face dupla ao sul-imperial e ao sul-antimperial o sul pode ser tão imperial quanto o norte as elites locais do sul-global são realmente fundamentais para o capitalismo global agora o que nós dizemos é que no sul-antimperial há hoje mais energias de resistência que no sul dentro do norte digamos assim o norte-antimperial o que é? é o sul do norte são os imigrantes são os desempregados são os jovens que imigram são os reformados apesar da devastação social que está a ser feita no nosso país onde é que a gente está a ver a grande contestação não há uma contestação as pessoas não saem à rua estão paralisadas é isto que é a paralisia dentro do norte e é isto que a gente hoje não vê realmente no sul na próxima aula que eu vou dedicar à questão da indignação nós vamos ver exatamente onde é que estão esses modelos também obviamente no norte os indignados que está a ser estudado por um de nós em Espanha e outros mas em países onde não era possível ou imaginável a contestação ela está aí hoje penso que é hoje que se realiza em Moçambique uma grande manifestação pública contra as pensões de luxo dos governantes que eles consideram um roubo legalizado ninguém pensava que os moçambicanos fossem agora para a rua fazer estas coisas mas estão estão a fazer portanto eu acho que vamos a isso e temos aqui aliás entre as nossas doutorandas a Bela que escreveu ainda estes dias um artigo notável espero que ela o circulo rapidamente sobre a Copa e só por que razão é que a esquerda não deve demonizar as críticas contra a Copa e faz uma distinção muito bem feita entre o que é uma crítica de direita e uma crítica de esquerda à Copa para exatamente vencer aquele argumento que é hoje muito forte no Brasil as críticas à Copa vão contra a Dilma e portanto favorecem a direita logo não critiquem a Copa a posição do emissado era a posição de outros eu penso que a Bela traz um argumento altamente sofisticado e convencente e eu acho que obviamente que no norte há as alternativas obviamente que as pessoas estão a lutar só que há mais dificuldade porque nós estamos no norte em geral há gente que sempre esteve no sul nós trabalhamos com por exemplo o grupo de colonial europeu o grupo dos imigrantes aqui descendentes de imigrantes grupos islâmicos grupos que lutam contra a colonialidade do poder dentro da Europa essa gente sempre foi excluída e sempre resistiu e continuar resistindo só que não são visíveis porque não não entram dentro dos nossos scripts scripts das nossas narrativas de contestação social agora certamente que é onde surgir outras nós não temos aqui nenhuma ideia o que acontece é que o norte global nesse sentido beneficiou muito da exploração do sul o capitalismo financeiro neste momento ele no fundo o que quer fazer por uma via perversa é a eliminação entre o norte e o sul nivelando por baixo por exemplo não estamos a dar mais direitos no sul aos trabalhadores estamos a tirá-los no norte para que todos tenham os mesmos direitos por baixo nivelar por baixo portanto isso significa que se calhar os padrões de luta vão ser diferentes no futuro mas como digo são processos em que há muita inércia em que os trabalhadores da Europa que é quase cruel dizer isto hoje os trabalhadores portugueses organizados em sindicatos ou não ainda são os privilegiados internacionalmente como é que se pode dizer isto hoje ao trabalhador mas é evidente que em relação àquelas àquelas mulheres e homens que trabalham nas maquilas de Bangladesh naqueles andares sete andares que colapsam todos e que trabalham 12 horas nas crenças a gente pode dizer os diabos esta gente tem alguns direitos comparados com isto mas o objetivo do sistema é transformar tudo nisso não tenho dúvidas mas que o vão conseguir tenho certeza que não vai haver luta não é sempre foi assim na história mas é esse o objetivo são 5 horas muito obrigado até a próxima a próxima Obrigada.